Se você já leu qualquer obra do C.S. Lewis, deve imaginar que é muito difícil resenhar ou comentar qualquer livro dele. Nos últimos meses eu li O Peso da Glória e hoje quero comentar com vocês só um pouquinho das muitas reflexões que esse livro me trouxe. O título original desse livro era Transposição e Outras Preleções. Ele foi publicado em 1949 na Inglaterra e essa versão que eu tenho aqui intitulada O Peso da Glória foi publicada aqui no Brasil em 2017 pela Thomas Nelson. Esse livro ele faz parte de uma coleção muito, muito bonita de capa dura com alto relevo. São livros tão bonitos que podem servir de decoração na sua casa tranquilamente. Inclusive eu tenho alguns deles aqui. Sobre o autor, imagino que a maioria de vocês já conhecem o famoso escritor anglicano C.S. Lewis. Mas caso você não conheça, além de escritor, ele também era professor universitário, romancista, poeta, crítico literário, teólogo, enfim. Um dos intelectuais mais influentes do século XX. As suas obras mais famosas aqui no Brasil eu acho que é As Crônicas de Nárnia e Cristianismo Puro e Simples. Mas na verdade C.S. Lewis escreveu mais de 30 obras. Além disso tudo, acredito que também é importante dizer que Lewis serviu na Primeira Guerra Mundial e não tenho certeza, mas acho que na Segunda Guerra também. A maioria dos livros deles são transcrições de palestras e sermões ministradas em igrejas e universidades na época da Segunda Guerra e esse é o caso, inclusive, desse livro aqui. Nesse livro nós temos uma coletânea de ministrações realizadas entre 1939 e 1956 que foram transcritas. A vantagem desse tipo de livro é que você consegue ler os capítulos de uma forma bem independente porque não há uma ligação muito específica entre eles. Cada capítulo vai abordar um tema e ele começa e termina naquele próprio capítulo. No caso desse livro aqui, são nove capítulos, mais um prefácio, mais uma introdução e como eu já disse antes, é um livro que nos faz refletir bastante. Justamente por isso eu resolvi resenhar por partes. Hoje a gente vai conversar sobre a introdução e também sobre o primeiro capítulo mas peço que vocês já se preparem para ver essa obra aqui mais vezes, tá? Pretendo falar um pouquinho mais sobre ele. Bom, sobre a introdução desse livro, que foi escrita por Walter Hooper, não tenho certeza, mas acho que é assim que pronuncia. Ele foi secretário de C.S. Lewis por um bom tempo e mais do que secretário, ele também era amigo de Lewis e por isso ele nos conta aqui situações bem corriqueiras e bem divertidas dessa amizade. Eu preciso dizer que esse livro já me ganhou na introdução porque foi muito interessante, muito legal conhecer um pouco mais do C.S. Lewis do dia a dia, fora dos livros, da vida real mesmo, sabe? Bom, pelo que Walter nos conta, Lewis era um homem muito piedoso, muito generoso, mas também muito bem-humorado e até engraçado, mesmo vivendo numa época super difícil, pensa, tempos de guerra, né? Tendo também os seus próprios problemas pessoais. Mas apesar de tudo isso, parece que Lewis não deixava o bom humor de lado, em hipótese alguma. Tem uma parte aqui da introdução que eu gostei muito e que eu quero ler para vocês. Está na página 17. Se vocês tiverem, pode me acompanhar. Abre aspas. Lewis tinha seu fardo. Alguns diriam que era até demasiado, de preocupações. Mas após fazer tudo que estava ao seu alcance para resolvê-los, ele deixava o assunto com Deus e prosseguia com seu trabalho e prazeres. Fecha aspas. Já que na introdução, C.S. Lewis me fez pensar bastante. Eu lembrei do texto bíblico que diz para fazermos os nossos pedidos a Deus e não andarmos ansiosos por coisa alguma. E também fiquei pensando no quanto eu mesma sou muito ansiosa, vivendo agora, né? Em 2022. Vocês já imaginaram o que seria viver na época da Segunda Guerra? Quantas incertezas deveriam passar pela cabeça das pessoas? Quantos medos, né? Enfim. Talvez a gente nunca consiga ter uma dimensão disso. Mas agora vamos para o primeiro capítulo que tem o mesmo nome do livro. O Peso da Glória. Talvez você esteja se perguntando o que seria esse tal Peso da Glória. Bom, pelo que eu entendi, o Peso da Glória é nada mais nada menos o dia em que o Criador vai dizer para as suas criaturas humanas. Muito bem, servo bom e fiel. Você já parou para pensar nesse dia? Já imaginou o peso disso? Bom, mas isso é só um resumo muito simplista. Eu vou voltar para o início do capítulo porque Elios vai nos conduzir por muitas, muitas, muitas reflexões até chegar nesse ponto que é o dia do nosso julgamento. Bom, ele começa então esse primeiro capítulo dizendo que praticamente 100% dos cristãos do passado enxergavam o amor como sendo a principal das virtudes. Mas que hoje em dia o amor foi substituído pela abnegação. É como se as pessoas pensassem que desejar o que é bom ou sentir prazer fosse algo pecaminoso em si mesmo. E por isso, eles entendessem que uma pessoa virtuosa deveria se abster o tempo todo, viver em autonegação. Elios vai dizer que é verdade que a Bíblia fala realmente de autonegação, mas não como um fim em si mesmo. A gente é chamado para negar a nós mesmos para que possamos seguir a Cristo. Ou seja, o fim último é seguir a Cristo e não a autonegação por si mesma. Para Elios, essa ideia de que é errado desejar o que é bom para nós mesmos não vem da fé cristã, mas de correntes filosóficas seculares. Pensem comigo um pouquinho. Se a gente é cristão, a gente deveria desejar as promessas descritas nos evangelhos. E nós acreditamos que vamos sentir prazer quando finalmente chegar o dia da gente desfrutar dessas promessas. Eu, particularmente, como presteriana, acredito que só fui criada para isso, para glorificar Deus e sentir prazer nele para sempre, como diz a primeira pergunta do Catecismo de Fé de Westminster. Então, eu entendo até que para os descrentes, nós cristãos, podemos parecer mercenários. Tão mercenários como pessoas que se casam por dinheiro. E C.S. Lewis diz isso aqui. Como se a gente dissesse que ama a Deus, mas na verdade a gente só tivesse interessado no paraíso, na vida eterna. Mas C.S. Lewis vai combater essa ideia de forma magistral. Ele explica que existem recompensas apropriadas e existem recompensas inapropriadas para cada atividade. Então, por exemplo, o dinheiro, ele não é uma recompensa apropriada para o amor, certo? Mas o casamento é. Logo, é normal desejar o casamento quando se ama alguém. Mas não é normal desejar o dinheiro quando se ama alguém. Nesse sentido, Lewis vai dizer que o nosso desejo se assemelha muito mais com o desejo de um estudante de gramática grega. No início, ele estuda só para agradar os pais ou pensando que vai ser bom para o seu futuro. Mas ao alcançar a fluência da língua, ele vai receber como recompensa, então, o prazer de desfrutar de poesias gregas. E essa é uma recompensa apropriada que somente quem alcança sabe de fato que é prazeroso. Então, nós cristãos não sabemos como é a vida eterna, né? Ou o céu, por assim dizer. Hoje, tudo que nós fazemos é obedecer a Deus. E na medida que a gente obedece, nós esperamos conseguir desejar mais o céu. E por que eu digo desejar mais, né? A gente quer conseguir desejar mais o céu. Bom, porque o nosso desejo é muito fraco. O nosso desejo pelas coisas boas é muito fraco. A verdade é que a gente se distrai o tempo todo com a vida terrena. A gente acaba desejando prazeres temporais desse mundo aqui. E C.S. Lewis vai dizer uma coisa que eu achei brilhante aqui na página 35 que eu quero ler pra vocês. Abre aspas. Se um bem transtemporal e transfinito é o nosso destino real, qualquer outro bem em que nosso desejo se fixa deve ser, em certo sentido, falacioso. E deve testificar, no melhor cenário, apenas uma relação simbólica com aquilo que verdadeiramente trará satisfação. Fecha aspas. Bom, um dos possíveis motivos que pode nos levar a desejar mais os prazeres dessa terra pode ser o fato da gente não conhecer o céu e sequer conseguir imaginar que tipo de felicidade que nós vamos experimentar no céu. É como se toda felicidade que a gente experimentasse aqui na terra fosse simplesmente uma sombra da felicidade verdadeira. Mas não podia ser diferente, não é mesmo? Como C.S. Lewis diz muito bem aqui também na página 39, eu quero ler pra vocês. Abre aspas. Se o cristianismo não pudesse me contar mais sobre a terra distante do que as conjecturas de meu próprio temperamento, então o cristianismo não seria superior a mim mesmo. Fecha aspas. Bom, de todo modo, mesmo com um desejo fraco pelo céu, a gente sabe que vivemos insatisfeitos, né? A felicidade que a gente consegue alcançar aqui na terra nunca é plena ou absoluta. E isso não é coisa de religioso. Até os ateus marxistas, por exemplo, percebem que as coisas não estão absolutamente boas. A diferença entre nós e eles é que eles acreditam ser possível transformar tudo e trazer o céu pra terra. Mas mesmo que, hipoteticamente, eles conseguissem transformar a terra num paraíso, esse paraíso acabaria pra cada pessoa quando a morte chegasse. Ou seja, ainda assim não seria uma felicidade plena e eterna. Por isso, assim como disse Lewis, eu acredito que a nossa felicidade plena não está aqui, mas na glória que teremos no porvir e isso está muito, muito, muito além da nossa imaginação. Dito isso, chegamos no ponto central do capítulo que é o peso da glória. Lewis vai nos dizer que essa glória que a Bíblia diz que teremos se parece pra ele com fama ou luminosidade. E que a ideia de ser famoso ou de brilhar feito uma lâmpada não eram muito atrativas pra ele. Sinceramente, nem pra mim. Mas ele explica que entendeu que a glória como fama não é ser um popstar, não é ser conhecido por muitas pessoas, mas é ser conhecido por Deus. Exatamente como Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 3. Se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Então, essa glória como fama seria simplesmente aquele dia específico em que Deus vai nos dizer. Muito bem, servo bom e fiel. E aqui, sabendo que muitas pessoas podem pensar que isso representa apenas receber de Deus uns tapinhos nas costas, C.S. Lewis já argumenta, contra-argumenta, na página 43, dizendo o seguinte, abre aspas. Fecha aspas. Ou seja, se Deus foi quem nos criou, quem criou tudo, né? Na verdade. E se ele é a fonte de toda felicidade e todo prazer, nada mais grandioso do que eu vi desse Deus. Muito bem, servo bom e fiel. Agora, como nós já vimos que, além da glória como fama, Lewis também acreditava que essa glória descrita na Bíblia tinha um aspecto de luminosidade, de brilho. E é óbvio que isso não tem nada a ver com brilhar feito uma lâmpada. Ele acabou, então, percebendo que esse aspecto da glória como luminosidade implicava na nossa participação nessa glória. Ou seja, na transformação que vai acontecer conosco. Então, ele diz que atualmente nós conseguimos discernir, por exemplo, o frescor e a pureza da manhã. Mas que isso não nos torna novos e puros. Porém, vai chegar um dia em que nós seremos transformados e que toda a corrupção presente em nós vai ser eliminada. Não seremos contempladores do bem, mas participantes. E, pra finalizar, eu quero deixar com vocês as próprias palavras de C.S. Lewis. Abre aspas. Aparentemente, então, a nostalgia que sentimos por toda a vida, nosso anseio por sermos reunidos a alguma coisa no universo da qual nos sentimos separados, por estar do lado de dentro de alguma porta que sempre avistamos pelo lado de fora, não é um capricho neurótico, mas o mais verdadeiro indicador de nossa situação. Ser finalmente convidado para entrar seria uma glória e honra, além de todos os nossos méritos e também a cura para uma velha dor. Fecha aspas. Bem, esse foi o vídeo de hoje e eu gostaria de pedir para você, que já leu esse livro, deixar aqui embaixo, nos comentários, as suas impressões, as suas opiniões, se você gostou da obra, se você entendeu as mesmas coisas que eu entendi e se você não leu esse livro ainda, fica aqui a minha recomendação. Vocês já sabem que, ao adquirir qualquer produto pelos meus links, vocês contribuem com o meu trabalho aqui nas redes sociais sem pagar nenhum centavo a mais por isso. E, se você gostou do vídeo e quer contribuir de alguma forma, aliás, se você quer contribuir de uma forma um pouco mais direta, digamos assim, você tem as opções de patrocinar esse conteúdo pelos botões que ficam aqui embaixo, escrito valeu ou obrigada, ou também pode ajudar no engajamento através dos compartilhamentos, like e comentário. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Nos vemos em breve. Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!